Ei, meus amores, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Fran Barreto. E hoje eu trouxe lançamento, gente. Uma viagem por quatro paraísos do Brasil, pelo olhar de quatro musas brasileiras. Cada uma delas mostra o que mais ama em cada um desses lugares únicos. Coleção Além dos Mares está maravilhosa, gente. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos começar por Alter do Chão, por Grazi Massafera, gente. As peças delas, modelagens, são bem fluidas, com tecidos leves. Conto com estampas que representam a natureza local, né? Como borboletas, animal print. Agora, olhem essa saia, gente. Que maravilhosa. Ela tem uma hot paint por baixo, com essa sobreposição de estampa de chevron. Ela tem um elástico no cós. Gente, eu achei muito linda. Tem esse brilhinho, né? Que trouxe um toque super especial. Ela é bem longa, tá? E esse cropped de lurex, que tem essa simetria babado, gente. O caimento é bem justo, sabe? O modelo tem esse recorte aí, né? Essas alças assimétricas, com cavas bem largas. Tem essas faixas pra amarração, que veio pra ficar, né, gente? Bom, o tamanho do cropped foi M. Eu achei que ele ficou um pouquinho larguinho. O P ficaria melhor, tá? Preço do cropped, R$ 69,99. Da saia, R$ 179,99. Lembrando que temos cupom de desconto, que é o Fran Barreto. Tudo junto, em minúsculo, gente. Vocês têm 10% de desconto em todo o site. Eu vou deixar o link aqui pra vocês entrarem na coleção. Mais um lookinho da Grazi, gente. Eu trouxe esse maiô. Olha que lindo, gente. Ele tem essa abertura frontal aí, com tule, né? Essa estampa de onças no busto. Eu já fico imaginando esse maiô, gente. Que ele tem essa pegada body também. Dá pra usar com shortinho. Não precisa ser pra praia. Dá pra fazer vários lookinhos com ele. E eu tô mostrando também pra vocês essa saída, que é linda. O tecido dela é poliéster. Ela tem essa fenda lateral. Que possui também uma argola com tira reguladora ali. Que dá pra você regular ali a saia. Gente, muito fluida. Eu achei ela lindíssima. O tamanho que eu peguei dela foi M. O preço R$ 149,99. Gente, olha esse recorte vazado nas costas. Esse maiô tá incrível. O tamanho que eu peguei também foi M. O preço R$ 169,99. Agora um lookinho super despojado da Grazi também. Eu achei essa regata cropped, gente. A coisa mais linda com essa estampa tropical na frente. O modelinho, ele tem essa cava ampla. Os ombros são deslocados. Tem o decote redondo. E o acabamento em ribana, né? Que é aquele tecido bem gostoso. O tamanho que eu tô usando dela é M. O preço R$ 59,99. Adorei o preço, gente. Daí eu coloquei com essa calça wide leg. Cintura super alta. Tem essa amarração, gente. A calça está enorme, minha. Só tinha R$ 44,00. Já tinha esgotado. A R$ 42,00 é o tamanho ideal, tá? Ela possui essa faixa pra amarração aí na cintura. Tem essas duas preguinhas frontais. O tecido dela é algodão, gente. Eu achei ela muito linda. Ah, outra coisa. Não fica transparente. Olha, mostrando pra vocês. O preço dela, gente, R$ 179,99. Agora vamos de Ludmilla. Porque eu cheguei chegando, né, gente? Bem cara dela. E ela tá representando o Rio de Janeiro, né? Que transmite todo esse estilo e atitude da Ludmilla. A coleção conta com um toque mais street, sabe? Com estampas autênticas e o uso das cores neon. Como eu tô mostrando pra vocês, esse biquíni aí maravilhoso. O tecido das peças tem poliamida e elastano, tá, gente? Que nada mais é que uma malha, só que é uma malha bem diferenciada. Ela é texturizada com proteção. Então, todas as peças tem proteção UV de 50 pra mais, tá? E daí, gente, eu coloquei essa camiseta confeccionada em tela. Ela tem a modelagem ampla, com caimento soltinho. As manguinhas são curtas. A gola é redonda. Eu achei ela muito linda. Ela tem essa tagzinha aplicada aí, próxima barra, escrito calor. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informação, um link que vai levar vocês direto pra essa coleção. Aí lá tem preço, vocês vão conseguir ver tudinho, tá, gente? Próximo look também é da Ludmilla. E olha essa estampa, gente, da cidade maravilhosa nessa saia. Tem esses recortes, né, que tem esse detalhezinho em neon. Achei muito linda. O tamanho que eu peguei dela foi M, o preço R$ 79,99. Olha essa t-shirt, gente, escrito Rolê, Baile e Onda. Cara da Ludmilla, né? O tamanho que eu peguei dessa foi M, o preço R$ 59,99. Agora vamos de Salvador por Preta Gil, gente. Tem modelagens clássicas e atemporais. A coleção transmite energia, alegre e a cultura da capital baiana através das estampas e cores. Olha essa estampa desse maiô. E a modelagem também, gente, achei lindo. Ele tem essa amarradinha ali na frente, que deixa, assim, um busto bem bonito, sabe? Tem esse recorte frontal. E ele é um maiô body, né, gente? Dá pra usar tanto na praia ou piscina, quanto assim, usando como look, né, com shortinho jeans. Esse shortinho tá incrível. Achei que ele vestiu muitíssimo bem. A modelagem dele é mão. Ele tem essa cintura super alta e caimento soltinho no quadril. Tem esse detalhe de bordado, gente, na lateral com coqueiro, que eu achei a coisa mais linda. O tamanho que eu peguei dele foi 42, o preço 119,99. O tamanho do maiô que eu peguei foi o M, o preço dele 199,99. Agora, para tudo pra esse vestido, gente, que coisa mais linda. Ainda estamos na Preta Gil, tá, gente? Ele tem essa modelagem transpassadinha, que eu amo. O comprimento dele é midi. Ele tem esse caimento também mais soltinho ao corpo. Decote em V, né, gente, pra dar aquela valorizada. As alças são largas. Dá pra usar com sutiã. E tem um ajuste com esse regulador metálico. Bom, o tamanho que eu peguei dele foi M, o preço 189,99. Gente, eu fiquei muito apaixonada. O tecido é aquele liocel, sabe? Que é aquele jeans mais fluido. É uma peça temporal, que nunca sai de moda, né? E sem contar com esse tecido é bem fresco aí pros dias de calor, pro verão. Vai usar bastante. O caimento dele ficou perfeito, gente. Conferindo aí o look na parte de trás, eu amei demais. Agora vamos de Noronha por Manu Gavassi. Que é um dos destinos mais desejados do Brasil. A coleção transmite o estilo e a energia da Manu com esse contraste de cores vibrantes na estampa Pazley. Eu achei esse maiô bem ousado, tá, gente? Outra coisa, a forma de usar ele não é dessa forma. Vocês dão uma olhada lá no site. Ele é frente única, só que eu quis trazer dessa forma, porque eu fico mais confortável, por eu ter muito busto. O tamanho que eu peguei dele foi M, o preço é 179,99. Daí eu coloquei essa camisa, que é uma saída de praia longa, né? De viscose, com a mesma estampa do biquíni. Toda coloridona, na vibes aí do verão. Eu achei ela maravilhosa. O tecido dela é viscose, tá, gente? O tamanho que eu peguei dela foi M, o preço 149,99. Olha, ela é bem alongadinha, tampa ali o bumbum. Eu achei ela lindíssima. Sem contar que dá pra usar ela de diversas formas. Aí ela abertinha como terceira peça. Ou amarradinha na cintura com shortinho. Gente, muito versátil. Vamos vestidinho curtinho, porque é verão, né, amores? Nesse tom de mostarda lindo, que contrasta, assim, com uma pele bronzeada, né? Achei ele bem acinturadinho, mas deu uma marcada ali na minha calcinha, como vocês estão vendo. Eu peguei o tamanho M. O preço dele, 159,99, mas eu achei ele uma gracinha, gente. O tecido é uma mistura. Ele tem algodão, linho e viscose. O modelo dele tem esse decote coração e essas alças com esse elástico embutido, que dá essa enrugadinha. Achei ele maravilhoso. Mais um maiô, da Manu Gavassi. Gente, esse daí tá no meu carrinho. Eu fiquei apaixonada. Vestiu muitíssimo bem. Eu amei essa estampa de azul com branco. Bem tropical. E aí eu dei uma misturada, tá, gente? Essa saída da Preta Gil, ela é lindíssima, muito rica. Ela é em chifon e ela tem, gente, essas listrinhas todas douradinhas, que deixam a peça, assim, muito sofisticada. Manga bufante, gente. Tem babado aí na barra dela. Tamanho da saída foi M, preço R$ 269,90. Tamanho do baiô, também M, preço R$ 169,90. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito, muito like pra mim nesse vídeo. Se inscreva no canal pra vocês não perderem os próximos conteúdos. Muito obrigada por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!